Fala meus amigos, beleza? Aqui quem fala é o Bill, ilustrador e caricaturista e hoje nós vamos desenhar o atual presidente da república e candidato à reeleição Jair Messias Bolsonaro. Se liga no processo, mas pera lá, antes disso já deixe seu like pra ajudar muito aqui o nosso canal e se inscreva se não for inscrito pra você não perder mais os nossos vídeos, tá bom? Então vamos lá pro processo, vem! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Ei, você aí, já imaginou poder trabalhar com a sua arte e poder ter o seu dinheiro e ajudar a sua família fazendo o que você mais ama? Vou te dizer uma coisa, você pode, mas pra isso, você precisa se profissionalizar. Pra isso, te indico um curso a seguir. Esse curso foi desenvolvido pra quem já tem experiência trabalhando com tablet e quer aprimorar os seus conhecimentos. E também é voltado pra quem tá chegando agora sem conhecimento algum no meio digital. Pra quem já desenha e agora quer saber como funciona o mundo da ilustração digital utilizando Photoshop. A gente vai começar do zero, vendo como funcionam as principais ferramentas do Photoshop. E a partir daí, a gente vai do esquema de pintura mais simples até chegar nas técnicas de pintura mais sofisticadas. Aprofundar no rendering e no acabamento, passando pela produção em escala de cinza, colorização, line art, textura, ao longo de diversos exercícios. Se te interessou, vou deixar o link oficial aqui na descrição desse vídeo e nos comentários. Não perca tempo, a sua vitória só depende de você. Transcrição e Legendas por Quintal 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri E aí 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 E aí